O Everton detona É um cara sem limite Ela sabe que eu sou desacato Maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato Combustão no sol faz marquinha Queima o baseado Bumbum em alta temperatura O coração gelado Passagem dele no seu corpo Tá cagando a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Passagem dele no seu corpo Tá cagando a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Passagem dele no seu corpo Tá cagando a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, no sol faz marquinha, queima o baseato Em alta temperatura, o coração gelado Passa gelinho no seu corpo, taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou, passa gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou, passa gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Eu vou A CIDADE NO BRASIL